No vídeo que eu falei sobre o carregador inteligente de bateria, eu falei um pouco sobre o porquê que você não pode deixar largar sua bateria de qualquer jeito. Essas baterias aqui pessoal, elas não toleram ficar muito tempo nem muito carregada, totalmente carregada, e nem totalmente descarregada. Na verdade, quando você faz qualquer um desses extremos, deixar muito tempo carregada ou muito tempo descarregada, ela começa a produzir um gás, e esse gás faz com que ela fique estufada igual nessa imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Vocês percebem como ela está bem mordinha, essa bateria, isso pode acontecer em qualquer uma, pode acontecer nas grandes e também até mesmo nas micros. Essa aqui por exemplo, ela está danificada, ela ficou estufada, porque eu deixei muito tempo ela carregada. Pois bem, se isso acontecer pessoal, não fule ela, a melhor coisa que se fazer realmente é descartar a bateria, descartar no vídeo reciclável, já vou falar sobre isso. E o interessante de você deixar, você colocar a sua bateria em modo storage, é quando você vai ficar mais ou menos aí uma semana, uma semana e alguns dias, sem voar com o seu drone. Passou de uma semana, pessoal, já começa a se preocupar, se ela não estiver na capacidade de carga e descarga. Então, quando você for ver, você vai ver lá que você vai ficar uma semana, uma semaninha um pouco mais aí, sem voar com o seu drone, é fundamental e quase que obrigatório você deixar a sua bateria no modo storage, na quantidade de carga no modo storage. No caso de uma bateria de 3.7 volts, igual essa daqui, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, é aproximadamente 3,75 a 3.8 volts. Essa, essa quantidade de capacidade, de voltagem, é ideal para deixar a sua bateria, ela vai ficar um bom tempo aí, sem se preocupar de ela estragar. Óbvio, de tempos em tempos é legal, você chega lá, carrega ela, voa um pouquinho e tudo mais. Como é que você vê isso? Através do seu aparelhinho aqui, do seu aparelhinho, ou através do seu multímetro, voltímetro. Ou então, se de repente você fala, poxa vida, mas eu não tenho nenhum desses dois, o que eu posso fazer? Simples, você vai carregar a sua bateria no máximo dela, vou colocar ela no carregadorzinho USB, vai carregar ela. Depois que ela estiver totalmente carregada, você vai ligar o seu drone, colocar no seu drone, e voar com o seu drone, vai pairado mesmo, tá? No voo pairado, tranquilo, sem fazer muita força, durante aproximadamente um minuto, tá? Mais ou menos, ela vai ficar na quantidade aí de 3.8 volts, tá? Então faz isso, carregou completo, voa durante um minuto, vai ficar mais ou menos na quantidade de carga necessária para storage, ou seja, para você guardar, certo? Uma outra coisa que é interessante nós notarmos em relação a baterias, é a propriedade química dela, que ela vai se deteriorando conforme vai sendo utilizada. Essa bateria, por exemplo, aqui, pessoal, ela tem, já tem mais de 8 meses, 8 a 9 meses, tá? Ou seja, ela já deu o que tinha que dar. Ela tem aproximadamente uns, chuto aí uns 300 ciclos. Então, geralmente, se você cuidar com a sua bateria bem direitinho, ela vai durar mais ou menos uns 300 ciclos. O ciclo é uma carga dela completa, tá? Carga e descarrega ela completamente. Lembrando que a bateria litro não tem efeito memória. Então, se tiver 50% da carga da bateria, você pode ir lá e carregar ela sem problema, tá? Não vai ter aquele problema de memória, de viciar a bateria, como acontecia nos celulares antigamente, tá? Então, fica tranquilo. Pode carregar ela, sim. Não tem efeito memória. Então, quando ela ultrapassa essa quantidade de ciclo, né? 300 ciclos, se você cuidar bem dela, né? Você, deixando ela no modo storage, com os valores que eu mostrei agora há pouco, tá? Você, deixando, você vai perceber o quê? Que muitas das vezes você coloca lá no multímetro e tudo mais. E aí vai mostrar aqui, agora não está totalmente carregada, tá? Mas, às vezes, ela fica aqui, 4.2 volts, né? Ou seja, eu coloquei lá no carregador, apagou a luzinha, ou seja, está completamente carregada. Só que quando eu coloco no drone, ele voa durante 1 ou 2 minutos só. Se você for muito cuidadoso com a sua bateria, igual eu estou falando agora, né? Dando esses toques agora, mas depois de um muito tempo, igual aconteceu com essa bateria aqui, logicamente que não tem milagre, tá? Ela vai ficar ruim, ela vai ficar deteriorada. As capacidades químicas delas vão se deteriorar. Nesse caso, pessoal, a única coisa que você tem que fazer realmente é descartar a bateria, certo? E como é que eu posso ver que ela está deteriorada? Simples, você saiu, está completamente carregada. Viu que o drone está voando bem pouquinho, pouco tempo. Ou simplesmente você dá um pouco mais de potência e ele não responde no stick, né? Do throttle, né? Você percebe que você tem que estar sempre com o throttle, mesmo bateria carregada, mostrando carregada quase que a plena, quase que totalmente, utilizando o stick totalmente, não é? 100% da potência, isso são indícios que a sua bateria já está indo para o Beleléu. É interessante você fazer o descarte da sua bateria. É que você vai descartar as suas baterias já velhas, já cansadas, já deu o que tinha que dar e tudo mais. É simples, tá, pessoal? Primeira coisa, você vai tirar, vai cortar aqui os cabos. Por dois motivos. Evita que as pessoas que achem a sua bateria venham a utilizar ela, tá? Tentar utilizar ela. E segundo, que você pode aproveitar esses cabos aqui, esses fios, tá? Em outra bateria, de repente, igual essa daqui, né? Eu bati o meu drone em racer e estragou esse cabinho aqui. Então, eu vou utilizar esse cabo numa outra bateria que seja melhor e tudo mais. Então, você pode utilizar esses cabos. Segunda coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai tirar todo o invólucro dela, tá? Esse plástico aqui, não invólucro da célula, tá? Você vai tirar esse plástico aqui, ó, que cobre ela, tá? Tirou, então, você vai colocar dentro. É interessante que você faça isso em várias, assim, igual eu vou fazer. Você vai colocar dentro de uma bacia, alguma coisa, com água e sal. Ou seja, uma solução salínica, tá? Uma solução com sal, tá? Então, você vai colocar lá um pouquinho de sal e vai deixar ela durante alguns dias. Recomendável para deixar ela bem, reduzir o máximo possível os danos que ela pode causar é você fazer isso deixando mais ou menos aí durante quase uma semana, tá? Então, deixa ela paradinha e tal. Ela salificando. Deixa ela paradinha, ela descansando naquela água. E depois desse tempo, aí sim você pode descartar num daqueles recipientes exclusivos para baterias, tá? Então, é a forma correta de você fazer o descarte delas. Nunca jogar no lixo normal, tá, pessoal? O lixo de polímero, né? Essas baterias aqui, elas são muito fortes, né? Então, a quinta é muito forte. Então, é interessante que você cuide bem delas também, até na hora de dar um bom sepultamento para as suas baterias. Beleza? 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 Beleza?